Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu estarei falando a respeito da limpeza da tampa da panela de pressão da Philips Valita, da tampa e das válvulas. A limpeza que você deve fazer sempre para dar uma maior durabilidade para a sua panela. Então no caso a panela é essa, no caso o modelo dela acho que é o R13-113. Então no caso aqui ó, da tampa, sempre depois que você utilizar para fazer qualquer coisa na panela, você remove essa borracha, a borracha de silicone. Então sempre você lava ela utilizando só a buchinha mesmo, utiliza a parte lisa, não a parte áspera para limpar, aí você utiliza detergente. E as válvulas, ela tem duas válvulas, tem essa pequenininha aqui que é a válvula de trave da tampa, que na hora que a panela entra em pressão, ela trava para a panela não poder ser aberta. Que para remover essa válvula, se você quiser limpar ela e de vez em quando você tem que limpar justamente o buraquinho ali, porque às vezes acaba juntando alguma coisa, ela começa a enroscar. Então essa primeira válvula, você só tira essa borrachinha de silicone, que a válvulazinha sai. Então você pode limpar ela melhor do lado de fora e limpar aquele buraquinho ali, então você pode usar um guardanapo ou uma coisinha com ponta para raspar ali se tiver sujo. E aí você aproveita e limpa bem aqui também. Então essa é a válvula da trave, pequenininha. Já essa outra válvula aqui para remover ela, vão ter dois pinos. Geralmente você deve conseguir soltar isso daqui com a mão, senão você vai precisar da ajuda de um alicate. Então a primeira aqui, soltando, já dá acesso à válvula aqui. Se você, só de você sempre jogar água aqui, já deve resolver na questão da limpeza. Porque até aqui é difícil passar algum tipo de alimento nesse furinho tão pequenininho. Mas se houver a necessidade de você realmente tirar a válvula para fazer a limpeza, você vai remover também essa porca aqui. Lembrando, geralmente você consegue remover isso daqui com a mão, senão você vai ter que utilizar um alicate. Então aqui tem duas roelinhas de pressão. Lembra sempre a ordem para depois colocar exatamente. Então você coloca ela aqui na ordem que você foi desmontando. Então era essa primeira, depois essa e depois essa. Aqui ainda na tampa vai ter uma roelinha, então você pode apertar essa válvula para dentro aqui. Então é uma roelinha. Lembrando que a roelinha, ela é nesta posição. Esta partezinha que ela é, como se fosse um pratinho. Então esse pratinho é a parte que vai encostada no metal, a boca dele. Então ela é assim. Então remove isso daqui. E você tem acesso à válvula. Eu não recomendo que se desmonte a válvula além disso. Porque que nem se você pressionar aqui, você precisa fazer força para desmontar essa válvula. Então como é plástico, pode acabar danificando. Então se não tiver necessidade de realmente desmontar ela, não desmonte. No máximo, vá até esse ponto aqui. Então já permite fazer uma boa limpeza. No caso, você pode estar utilizando um palitinho para limpar aqui dentro, se você achar que tem alguma coisa entupida aqui. Mas desse modo assim, se você deixar fechada e assoprar, não sair nada. E com ela aberta e você assoprar e não tiver nada interrompendo a passagem de ar, está tudo ok. Mas se precisar limpar, então você utiliza um palitinho de dente para limpar aqui dentro desse buraquinho. Agora aqui, a tampa, se houver a necessidade de remover esta parte aqui, também não aconselho que remova. Mas se houver, aqui dentro da tampa tem dois parafusinhos. Então você vai soltar esses dois parafusos. E essa parte aqui desse cabo, ele também solta se você utilizar alguma coisa aqui. Você tem que enfiar uma chavinha de fenda, uma faquinha, alguma coisa para remover. E eu vou estar fazendo aqui, mas eu não aconselho. Então aqui, você consegue remover. Pode ver que ela é encaixada aqui e tem um pininho aqui atrás. Então só forçando mesmo. E ali dentro, não sei se a câmera vai pegar aí. E ali dentro tem outro parafuso. Então se houver a necessidade de você retirar essa alça, mas dificilmente você vai precisar. E depois fazer a montagem, a parte da alça aqui é só encaixar. Então é isso aí. Daí você limpa e depois faz a montagem na mesma ordem. Lembrando que aqui tem uma borrachinha de silicone, ela deve ficar aqui novamente. Coloca aqui e você faz a montagem na mesma ordem que você tirou as pecinhas. Começando pelo pratinho, as duas roelinhas, a porca e a tampinha da válvula. E a outra também é bem simplesinha. Você coloca ela por cima e por baixo você pega e prende novamente a borrachinha de silicone. Então o vídeo era basicamente para falar a respeito disso. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Amor? Amor?